Fala moçada, tudo beleza? Aventura diferente hoje ó, agora não há bateria aqui de kart indoor Estamos aqui no cartódromo, de novo dessa Matheus ali, meu filho, Gabriel aqui, meu sobrinho Vamos nessa Vou trazer o registro dessa aventura aqui Só uma noite aqui de diversão e velocidade Vamos usar a nossa técnica, né? De mais velho pra ver se a gente consegue ganhar da molecada, né? Vamos ver como que vai ser Filmar um pouquinho aqui, só a gente fazer o traçado Depois a gente dá um tempo, né? Pra não ficar um vídeo muito longo Que o esquema aqui agora é 5 minutos de tomada de tempo Pra formar o grid E depois 20 minutos de corrida Apareceu mais um colega aí A gente não conhece, mas vamos correr em 4 Vamos lá A gente não tem nem dentre A gente não conhece Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quando ele tá freado Ele não acelera Eu tava tentando acelerar Aí ele acelera Olhando lá de cima parece fácil Mas Na hora do Pega mesmo, a gente não tem prática Já andamos duas vezes de kart Terceira vez hoje, vamos ver como vai ser Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOITE A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Puta, mas ele rodou na minha frente. Que merda, rapaz. Ele rodou. Foi nem eu que apertei ele. Ele rodou. E aí, Gabriel, você é a próxima vítima agora. É essa reta aqui, você não passa, ó. Esse miolinho aqui, você não passa, ó. Ah, já vai ser no retão já, Gabriel. Ah, ó. 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 A CIDADE NO BRASIL Passei ele na linha de chegada, acredita? Só aguardar a instrução aqui porque acabou, caiu o Bandeirado Vamos ver se completa a volta ou se volta por aqui Autorizou voltar por aqui Olha o Matheus aí A Bandeirada é muito rápida Você tá no puta pau da Bandeirada Você acha que podia dar mais uma volta pra fechar Ó pessoal, a experiência é incrível Vale a pena quem tiver a oportunidade Não andou ainda Venho pra cá Porque olhar é uma coisa E na realidade é totalmente diferente E bem mais difícil Do que parece Passei você bem na Bandeirada Você não tirou o pé da curva, eu tava passando Ah, eu que rodei? Mas não bati em você Eu tava forçando atrás de você Eu ia te passar Se eu rodou Puta, quando você começa Ah, eu fiz 58 Melhor tempo que eu fiz Nem viu, meu Eu também não sabia o número do meu kart Eu vi o seu lá O seu tava um e pouco Ah, o cabo do meu acelerador tava meio solto Deu uma fechada com a mão Valeu pessoal Importante é a diversão Mais pra cada molecada aqui Meu filho Mas valeu a experiência Cartódromo de Nova Odessa Que nem Anguero Top demais Gá, passei você na Bandeirada e chegada Yes Eu rodei atrás de você Depois eu cheguei em você de novo E aí ele deu a bandeirada Eu tava passando Eu vi que o senhor tava do meu lado Eu não vi quem passou na mão Eu vi que meu kart tava andando mais que o seu Porque na subida eu vi que ele ia chegando Não sei se é o peso Ou se é o que você falou Ih, mas é duro de segurar Minha mão Eu conseguia dar duas, três voltas Boa Minha mão já não vai entrar Valeu pessoal Até o próximo vídeo